MÚSICA ZACAI LINGA ZACAI LINGA ZACAI LINGA ZACAI LINGA ZACAI LINGA Opa, bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos E bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal O canal Zé na Estrada Com o Zé Caílinho, esse amigo que vos fala, ok pessoal? É, isso aí Acabamos de efetuar uma entrega aqui de água, mineral, tá? E aí? Estamos fazendo uma pequena manobra aqui, tá bom gente? Para a gente adentrar pelo bairro aqui Pequena manobra de ré Nós vamos entrar pelo bairro aqui, tá bom? Para a gente fazer uma outra entrega numa empresa Que tem lá do outro lado da cidade Então nós vamos passar pelo... Entrar pelo Jardim Filadélfia E vamos sair pela estrada da Cacheirinha, ok? Estrada essa Que já foi palco de muitas passagens Do Zé Caílinho, tá bom gente? É, muitas passagens Porque antigamente Quando a gente... Era bem jovem, né? Lá em 1986, por aí 7 A gente trabalhava na transportadora Gaspar E a gente chegava com uma transia de Matheus Leme De Onça do Pitangui É... Você já ouviu falar nessa cidade? Matheus Leme Onça do Pitangui Ô Marcelo Miranda Você já ouviu falar na onça do Pitangui Na onça? Acabei de lembrar também do meu amigo Claudio Alcântara Ô Claudio A onça, cara Olha a onça do Pitangui É... Então A gente carregava uma pedra lá Aqui para o Poço de Caldas Que... Essa pedra, esse mineral, um mineral, né? Que se chama Algamatolito Branco Esse material é utilizado na confecção de tijolos refratários Materiais refratários, tá? E a gente carregava Só que a gente descarregava na... Na Tone refratários Na unidade 2 Né? Indo para Andradas E não tinha balança Para pesar o caminhão Lá na Tone não tinha E aqui também não tinha para baixo Então Para ir lá no outro lado da cidade A gente pesava numa exportadora de café Que tem aqui em cima Antigamente era Naumanjap Hoje Cafés Bourbon Né? Cafés Bourbon hoje A gente pesava ali na Bourbon Antigamente era naumanjap, né? E a gente vinha por aqui Tá bom? Vinha por aqui para cortar caminho Para ir lá para a unidade 2 Da Tone S.A. Materiais refratários E... Então E hoje nós vamos passar E eu passava por essa estrada aqui, pessoal Ela era de terra, tá? Era de terra A estrada da Caxeirinha Esse bairro aqui já era de terra Para a gente subir, tá? E a partir desse local aqui Inicia-se então A famosa estrada da Caxeirinha Tá? E... E... E era só terra, hein? Só terra Então a gente descia por aqui Com o caminhão carregado Pesava ali Descia por aqui Para ir descarregar na... Na Tone Ok? É... Então boas lembranças desse trecho Boas lembranças desse pedaço Pedaço esse que... Tivemos bastante passagens por aqui Ok, pessoal É... Hoje ela está asfaltada Porque ela é uma via Ela é uma via que... Contempla Bastante empresas Hoje Nesse setor de poços, tá? É... Contempla bastante Aí concreteira Tá vendo? Concreteira E tudo mais, ó E aqui ela chama a estrada da Caxeirinha Porque Ela tem aqui na frente A Caxeirinha da Alcoa, tá? Caxeirinha essa Que também que já foi Palco de várias Tristezas, né? Porque o pessoal vinha ali Para nadar Nessa Caxeirinha E aconteceu vários afogamentos, né? Nesse pedaço de chão Aqui de Poços de Caldas Então é a Caxeirinha da Alcoa Alcoa tem aqui, né? Bem aqui na esquerda Onde está esse carro aí, ó Tem a entrada Que aí eles fecharam, né? Não, não é aqui não Mais na frente ali Estou perdido, gente Estou perdido Ah, é aqui sim É ali sim Caxeirinha Então Alcoa tem a Caxeirinha ali E ela vinha captar água Para encher os caminhões pipas Ali, tá? Então Por isso a estrada da Caxeirinha E aqui na nossa esquerda Também tem a Associação Santa Clara É uma clínica de dependentes Uma clínica filantrópica Sem... 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 Sem grãs, né? Filantrópica, né? É isso aí E... E ela cuida de dependentes drogados Dependentes de drogas E álcool e drogas E tudo mais Ok? Meu povo É... Aí nós vamos sair aqui, ó Na rodovia do contorno, tá? Estamos cortando um caminho aqui Para sair na rodovia geral do Martins Costa Bem aqui na... Bem próximo já do Hotel Monreale Monreale Hotel Resorte Estamos passando aqui em frente O Aras Clube do Cavalo Do meu amigo Elton Olha o Zé da Égua Opa! Pensei que era o Zé da Égua Ah! Zé da Mula Não é você que eu pensei que era não, sabe? É... Um amigo meu que imposta Tem apelido Zé da Égua Eu pensei que era ele Mas não é não Ok, meu povo É isso aí, ó Muito bom Nossa! Que fofo! Opa! Estamos aqui praticamente Nas dependências do Hotel Monreale Monreale Hotel Resorte E aí sim Passando pela estrada da Cacheirinha Passando pela estrada da Cacheirinha Em Poços de Caldas E eu espero que você esteja gostando do vídeo, hein? Por ver esses locais Que não se conhece, né? O dia que o marinheiro... Tá bom, marinheiro? O dia que você veio em Poços descarregar Na Doce da Titânia Se a gente tivesse se encontrado antes, né? Eu ia te trazer por aqui pelo contorno Aí você ia descer por essa estrada da Cacheirinha aqui, tá? É... Já ia sair na bocada ali da Doce da Titânia Sem cortar o centro da cidade, tá bom? É porque fica complicado, né? Andar no centro da cidade Com um caminhão alto desse jeito, né, pessoal? Você tá doido Não me dou conta Aí Monreale Hotel Resorte É... O palco do momento Aqui na nossa esquerda Um hotel fazenda, né? Praticamente E temos em frente, né? Do outro lado da rodovia do contorno O hotel fazenda Poços de Caldas Que também é um hotel de referência Nossa! Muito grande, tá, gente? Um hotel de referência muito grande O hotel fazenda Poços de Caldas Comentando que Teve uma vez Estava tendo um evento lá Me contrataram Pra fazer um show pirotécnico E eu cheguei lá Nada mais, nada menos Que Sérgio Reino, Sintãozinho, Xororó Zezé de Camargo e Luciano Estavam todos ali Acho que os amigos, né? Acho que é isso mesmo É... Então aí foi muito bom No hotel fazenda Poços de Caldas Aí Saímos na rodovia do contorno Rodovia Dr. Geraldo Martins Costa Muita atenção nessa hora Na travessia de nível, né? É o que eu sempre falo Sempre tem que tomar muito cuidado Porque os acidentes acontecem Com frequência Em travessias de nível Ok, meu povo? Então tem que tomar muito cuidado mesmo Aí Pela esquerda não vem ninguém Pela direita não vem ninguém E nós podemos Efetuar a travessia Com total segurança Pra chegarmos Pra chegarmos Até ali na Lorenzete É onde a gente tá aí, né? Fazer esse vídeo Até chegar na portaria ali Tá? Pra ficar joia, joia Aí, ó É... Lorenzete S.A. Muito bem Aqui no nosso direita Tem uma grande Depósito, né? De minério Eu acredito que seja Bauxita Tá vendo os rodotrem ali, ué? Rodotrem na caçamba Rodocaçamba Aí os montes de minério, ó Rodocaçamba aí, ó É... Isso aí carrega aqui Se eu não me engano Eles levam pra Sorocaba, tá? Mas é direto Todo dia tem rodotrem B-trem Carregando minério aqui Ok, meu povo? Ai... Buraqueira Vou dar só uma buzinadinha aqui Depois que passar esse caminhão Um buzinaço Pra vocês que estão inscritos no canal Vamos ver se vai funcionar A buzina, vamos ver Não tá funcionando a buzina grave É... Aí, estamos chegando aqui Tá bom, gente? E eu gostaria muito de agradecer a você Que... Veio comigo nessa viagem, tá? Gostaria de agradecer E pedir que volte sempre, tá bom? Pedir que... Você possa... Desfrutar dessas viagens Com o Zé na estrada Com o Zé Carlinho Tá bom? Um abraço Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal PORimizio O Zé Carlinho POR POR Tchau, tchau.